Música, arte, cultura negra e popular. Hoje o Nação mostra o samba de Porto Alegre, o estilo musical mais democrático do mundo, reúne gente de todas as cores pelas ruas da cidade. Música Na já tradicional descida da Borges de Medeiros, as escolas de samba atraem milhares de pessoas no período pré-carnaval. A descida da Borges, gente, é maravilhosa! Com essa descida da Borges, o Carnaval de Porto Alegre está resgatando um dos carnavais mais tradicionais que nós já tivemos. Grandes desfiles já tiveram aqui e agora estamos resgatando novamente, maravilhosamente. Música É importante para relembrar, resgatar a velha cultura porto-alegrense, os grandes carnavais, para a gente retomar a frente de novo, essa grande cena da cultura. O Carnaval de rua, para mim, no meu tempo, quando eu era pequeno, era muito alegre. E eu acho que pelo menos assim, ó, que hoje está valendo mais a pena o pessoal estar vindo. Eu só espero que o pessoal tenha consciência de que isso aqui é pouco. Então que eles ajudem as escolas a praticarem essa festa bonita aí. É uma das melhores coisas que tem em Porto Alegre. O Carnaval de rua faz muita falta para a nossa população. Aqui é gente se encontrando com gente, é ótimo, a gente vai se limpa, a gente não precisa estar estilando a escola, mas o coração está ali com todas as escolas que descem. Na Cidade Baixa, em diversos bairros da cidade, o samba rola o ano inteiro. O Instituto Brasilidade já tem cinco anos, a gente visa divulgar a cultura popular na rua. A gente faz esse evento, que é o Dia Nacional de Samba, desde 1999. A roda acontece uma vez por mês. A gente sempre traz um convidado do Rio de Janeiro, a gente já trouxe o Monárcio da Portela, Tantinho da Mangueira. Hoje a gente está fazendo um super evento aí com o Eduardo Galotti, que foi um dos revitalizadores aí da Lapa. E independente da cultura, a proposta do Brasilidades, independente de ser uma cultura preta, branca, negra, enfim, é justamente agregar o máximo de pessoas possíveis e levar uma outra cultura a um povo que não tem acesso a ela. No Rio Grande do Sul, a cultura do samba tem um nicho muito pequeno, então a proposta é atingir o maior número de pessoas possíveis com isso. O movimento popular, acho que caracteriza a cultura brasileira. e eu tenho o maior orgulho da cidade baixa, dos movimentos aqui. Eu já estive lá na Lapa, no Rio, e não vi tanta coisa como acontece aqui ultimamente. Eu acho que é muito bacana. É importante a gente ver na rua, na hora, né, a quantidade de gente que está aí curtindo um samba de qualidade. O pessoal vai confirmar que o Brasil, cada vez mais em Porto Alegre, faltava esse espaço. E hoje eu me senti como se estivesse na Lapa. O que faltava, eu acho que o tempo pra ficar, é algo que a gente está me esperando. Aqui é o samba, o lugar do samba, e a casa das minhas mães. A gente vai estar presente no evento. Maravilhoso. O que faltava? Eu sou professora de uma escola municipal de Canoas, e eu tento levar a cultura A para as escolas, tanto é que teve uma semana da consciência negra. E o samba na cidade baixa, para todas as tribos, as comunidades, eu acho muito importante. É fundamental para Porto Alegre, para as pessoas terem esses eventos democráticos, que todos podem participar, boa música, cultura brasileira, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, está de parabéns com o Dia Nacional do Samba, com o Instituto Brasilidade, promovendo esse grande evento aí. Eu acho muito importante que Porto Alegre cada vez mais valorize o samba, a cultura popular, porque Porto Alegre tem o seu lugar, e o Brasil, eu acho, chegar até o dia de dia. Parabéns, Cidade Baixa, parabéns, Porto Alegre, por estar fazendo uma festa tão bonita no Dia Nacional do Samba. É um evento que contempla a comunidade gaúcha, o pessoal da Cidade Baixa, o pessoal da Zona Sul, e demais áreas do Rio de Porto Alegre. É um evento que traz o povo para a rua, fazendo a rua mais segura, nessa tranquilidade, nessa paz, nesse meio de crianças, de gente mais velha, e fazendo bem para o povo de Porto Alegre. O evento como hoje, o tipo de evento como hoje, muito bacana, para integrar as pessoas, jovens, crianças, negros, brancos, fargos, enfim, somos todos iguais. e o Samba é isso, o Samba é Brasil, o Samba é cultura, a nossa vida é feita de alegria, e esse evento como hoje, demonstra mais que tudo isso, essa integração, essa alegria da galera, em conjunto, eu acho que representa tudo isso. O Samba tem uma importância, porque ele mostra essa cultura urbana mesmo, que acaba meio esquecida, principalmente aqui no Sul, porque a gente não tem esse costume, principalmente agora, em que alguns bairros foram fechados, nessa cidade baixa, a gente não tem esse costume da rua, como tem no Rio, como tem lá no Nordeste, que é todo o mundo todo, mas é muito importante, por isso a gente está aqui hoje. Música 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 Pensando em te fazer o meu O que que foi aqui? Aqui, Bloco Panela do Samba, Bota pra Ferver, o Tempero é você, com muito orgulho, nós estamos hoje confraternizando, aqui no Bar do Sr. Bruno, com essa rapaziada maravilhosa, com esses talentos gaúchos, o ano de 2013, que pra nós foi um sucesso, encantador, encantador aqui no Bloco, com o Bloco, junto com o Bar do Bruno, nosso Bloco é uma extensão do Instituto Social, Cultural, e memória do Samba Gaúcho, o Museu do Samba, que está acontecendo, e nós temos por objetivo, e nós temos por objetivo, justamente, criar esse espaço, onde nós vamos ter todos os movimentos, a história do Samba Gaúcho, e a nossa missão, e a nossa meta principal do Bloco Panela do Samba, é efetivar esse projeto em 2014, tendo o espaço do Samba, para que todos tenham a oportunidade de saber a origem e a história do Samba Gaúcho. Música 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 Música